Voltado ao almoço, às vezes bate um soninho, né? Mas aí é claro que a gente não vai deixar vocês parados. Sabe por quê? Porque ele é natural do estado da Bahia. Até o ano 2000, tocou profissionalmente na banda musical Invent Music. Neste mesmo período, ele começou seus estudos na Doutrina Espírita e foi orientado por mentores espirituais que deveriam começar a harmonizar as preleções da Casa Espírita em que ele participava. Aí em seguida ele começou um trabalho musical na Casa Espírita, começaram a chegar as melodias para ele compor e não demorou muito para ele produzir o seu primeiro CD, Outras Verdades. E aí vieram outros dois, Ligação Celestial e o mais recente, Perdoar ou Pedir Perdão. Atualmente ele realiza palestras musicais e apresentações em diversas casas e eventos espíritas de São Paulo e também de outros estados. E ele não vem sozinho para esse palco, não. Gostaria de chamar Ed Moreno e sua banda. Vem para cá, essa turma boa. Antes mesmo deles começarem, uma notícia boa. Nós já achamos a carteira. Obrigado a vocês. Obrigado. Com vocês, Ed Moreno e Banda. Obrigado. Boa tarde. Eu não ouvi. Boa tarde. Eu tenho um problema de surdez. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sei que muita gente não me conhece, mas também eu não sou nada mais, nada menos do que nada. Sou qualquer coisa. Alguns olham para mim e falam, nossa, eu achei que ele era maior. Eu falo, o quê? Eu sou do tamanho brasileiro. Tamanho normal, oi. Gente, para mim é uma alegria. Eu estava em uma tremedeira ali atrás daquela cortina preta. Você vê que é azul, né? Olha a pretidão. Mas para mim é uma honra fazer parte de um evento tão grandioso como esse. É um orgulho. E aqui conhecer pessoas tão adiantada no kardecismo, espiritualmente falando. E você só vê pelo livro ou só vê pelos vídeos. E aqui chegar e estar presente, estar junto. Eu tenho uma gratidão profunda ao Sérgio Santos, que gravou seu vigésimo CD. E nem me conhecia, pediu duas canções minhas para gravar. E eu nem achei que ele fosse gravar. Sérgio Santos vai gravar coisa do Ed Moreno? Eu recebo pelo correio um CD com duas gravações. Aí eu já podia morrer. Ah, na gente não morre, né? Podia desencarnar. Feliz. Ah, mas ninguém morre mesmo. E aí eu chego para encontrar aqui o Sérgio Santos. Uma figura maravilhosa. Então, obrigado, viu, Sérgio, de coração. Uma honra ter você cantando uma humilde canção nossa. Eu quero agradecer a organização. Ao Rodrigo, esse guerreiro que está aí na linha de frente. Ao Jorge, ao Rui, à Camila e a todos que estão envolvidos nesse evento maravilhoso. Eu não vim aqui para falar. Nós viemos aqui para cantar. Mas eu quero dizer a vocês que o Chico, quando pediu para a espiritualidade, se ele podia escolher o dia do seu desencarne, ele pediu que o país estivesse em festa. E no dia que ele desencarnou, nós éramos campeões do mundo no futebol. Então, hoje nós vamos fazer o Chico com alegria. Com simplicidade, nosso consolador, carteiro do céu, ele nos mostrou. Chico com alegria. Vida após vida, o encontro da luz. Para todos humildes, como nobres de Jesus. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha para o bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Fiel mensageiro, na prática do bem, responde suas dúvidas, sem menosprezar ninguém. Com sabedoria, no anjo Emmanuel, mostrou que o verdadeiro amor é a moeda do céu. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha para o bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós. Trabalha, Chico, trabalha. Se vocês não me entendem, leiam Kardec. Leiam Kardec. Ele trouxe a codificação. Ele trouxe a orientação de Jesus. Barrancos descendo e enterrando aldeias Dentro deste ele faz telhas voar A água invade cidades inteiras E quem nos protege não sabe explicar Nos polos estão desmanchando geleira E já é besteira o mundo reclamar O desmatamento não tem mais fronteiras E o aquecimento não tardo a chegar Se vocês não me entendem Leiam Kardec. Leiam Kardec, então Outras verdades Outras verdades Uma grande nação sem ter razão Filhos matam Filhos matam pai, irmão mata irmão Filhos matam pai, irmão mata irmão Alguns vivem bem Alguns vivem bem Outros no precipício Filhos matam pai, irmão mata irmão E a depressão tá lotando os hospícios Filhos matam pai, irmão mata irmão Há quem não aceita reencarnação E destrói a vida pelo coração Se entope de drogas pra dar um sorriso Se entope de drogas pra dar um sorriso E vive sonhando com um tal paraíso Se vocês não me entendem Leiam Kardec, então Se vocês não sabem Leiam Kardec, então Pro inexplicável ter explicação Outras verdades pra ver e aceitar Transforma em desastre Que chega a assustar o Haiti Precisam entender que a evolução Se perde um ente Fica sem o chão São tantas vontades pra estar nesta vida O que se precisará analisar Aprender curar suas próprias feridas Por que quem já foi ainda pode voltar? Ah, se vocês não me entendem Leia Kardec, então Leia Kardec, então Se vocês não sabem Leiam Kardec, então Pro inexplicável ter explicação Se vocês não me entendem Leiam Kardec, então Leiam Kardec, então Se vocês não me entendem Se vocês não me entendem Leiam Kardec, então O inexplicável ter explicação O inexplicável ter explicação Jorge Reis E Sérgio Santos Faça um 0800 com Deus Liga no ramal de Jesus É grátis e fácil de fazer Deixa o coração se envolver Com este operador de luz Faça um 0800 com Deus Faça um 0800 com amor Claro, ele é vivo aqui Pode acreditar, ele é o salvador Pois mande o seu torpedo de dor Mesmo sendo ti, ele vai Não vá perder o sinal Nesta ligação celestial No astral, ele vai atender Você vai sentir a emoção Abre o peito nesta ligação Ele vai retornar, você vai ver Alô, Jesus É ligação direta Faça, não tenha pressa Que ele vai ouvir Alô, Jesus Tô com um pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver De novo aqui Faça um 0800 com Deus Faça um 0800 com Deus Faça um 0800 com Deus Claro, ele é vivo aqui Pode acreditar, ele é o salvador Pois mande o seu torpedo de dor Mesmo sendo ti, ele vai Você vai ouvir Não vá perder o sinal Nesta ligação celestial No astral, ele vai atender Você vai sentir a emoção Você vai sentir a emoção Abra o peito nesta ligação Ele vai retornar, você vai ver Alô, Jesus É ligação direta É ligação direta Faça, não tenha pressa Ele vai ouvir Alô, Jesus Tô com pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver De novo aqui Alô, Jesus É ligação direta Faça, não tenha pressa Que ele vai ouvir Alô, Jesus Estou com pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver De novo aqui Tô te ligando pra te ver De novo aqui Alô É do céu Posso falar com Jesus Legal Eu e o Sérgio vamos sair Senão vocês vão esperar mais ele Que honra Que honra Legal, né? Vamos lá Ele diz que quando Dois ou mais falarem Seu nome Ele está presente Ele diz que está No meio de nós E hoje em sua companhia Aqui no meio de nós Está com ele O venerado Chico Xavier Um certo dia Um homem esteve aqui Tinha o olhar Mais belo Que já existiu Tinha no cantar A oração No falar A mais linda Canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor e paz Fiquem de pé Fiquem de pé Fiquem de pé Coração Na palma da mão Vai, 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 vai Ele pelos campos Caminhou Subiu as montanhas E falou do amor maior Fez a luz brilhar Na escuridão Sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida Além assim O renascer Vamos lá Morrer não é o fim Eu quero ouvir Tudo que aqui Ele deixou Não passou e vai Sempre existir Flores nos lugares Que pisou E um caminho certo Pra seguir Quero ouvir Tudo que aqui Existe Flores nos lugares Que pisou E um caminho certo Pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Colher dentro de si a flor do bem Pra lhe entregar Eu quero ouvir Quando ele aqui chegar E ele já chegou Tudo que aqui Passou e vai Sempre existir Flores nos lugares Que pisou E um caminho certo Pra seguir Diz aí Você Não passou e vai Sempre existir Flores nos lugares Que pisou E um caminho certo Pra seguir Você Tudo que aqui Flores nos lugares Flores nos lugares Que pisou E um caminho certo Pra seguir Luz que me ilumina O caminho Que me ajuda Que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade Claridade Fonte de amor Que me acalme e seduz Quero ouvir Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Diz aí Raio duradouro Que orienta O navegante perdido Força dos humildes Dos aflitos Pais dos arrependidos Brilho das estrelas Do universo Seu olhar Me contou Diz aí Diz aí Essa luz Essa luz Essa luz Sigo em paz No caminho Da vida Porque O caminho A verdade A vida É você Por isso Eu te sigo Jesus Meu amigo Quero caminhar Ao seu lado E segurar Sua mão 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 Que me Abençoa Me Pecou E abraça O meu Coração Brilho Das estrelas Do universo O seu amor Nos contos Essa luz Diz aí Essa luz Do contrabaixo Vinícius Moreno Nos teclados Com seu dedo Angelical Da Miris Na batera O negro Mais cheiroso Do país Celso E por aqui Nós vamos Pode ser Essa luz Essa luz Obrigado Eu vou fazer essa canção Eu tô vendo que ele tá aqui no meio de nós Porque Eu no carro com ele Quando ele estava encarnado Ele ia cantando comigo Na rádio Vivência Espírita Ele ficava atrás do vidro Cantando E lá no sítio Da Dalberto Nós cantamos bastante Essa música A música é do terceiro CD Chama O amor não tem fim Eu quero homenagear Com essa canção O nosso irmãozinho Elder Ainda que eu fale Todas as línguas Dos homens Dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Serei apenas o bronze Que ressoa Que ressoa O sino A vida que eu posso O dom das profecias Saiba todas as ciências E possua um grão Tamanho de fé Que remova as montanhas De uma só vez De uma só vez Se eu não tiver amor Eu nada serei Mesmo que eu distribua Meus bens entre os pobres E deixe o fogo consumir Meu corpo na dor Nenhum proveito tiro Se eu não tiver amor O amor é paciente O amor é bondoso Nada exigente Arrogante ou orgulhoso Jamais é discordês Nunca interesseiro O amor não se irrita Não guarda rancor no peito Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta ver O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim As línguas se calam A ciência tem seu tempo O nosso momento ainda é rude pra entender Um dia teremos mais Muito mais para aprender Sabe por quê? O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim O amor não tem fim Não tem fim Não tem fim As profecias sim O amor não tem fim, não tem fim, não tem fim As profecias, sim Pra você, Helder! Eu, chegou o fim gente, por mim a gente ficava uma hora aqui, mas não tem Esse é o primeiro CD, Outras Verdades, aquele reggae que eu cantei Se você não me entende, leia Kardec então E a música do Chico Esse é o segundo CD, Ligação Celestial, 0800 com Deus E esse é o terceiro CD, que eu cantei essa música, é pro Helder que tá aqui Esses CDs estão lá na livraria Quem comprar, eu quero estar lá pra fazer uma dedicatória E a gente tá ajudando o evento Obrigado, beijo no coração de todo mundo A organização Amém Obrigado Foi um mix de emoções Legal